Fala aí, beleza? Mais uma semana aqui com os vídeos que eu vou te passar dicas que você pode usar na construção dos seus riffs E a dica de hoje, ela veio simplesmente de um acorde que eu encontrei lá na música do Dream Theater do guitarrista John Petrude Então vamos lá o acorde e depois a ideia que esse acorde gerou, as ideias que esse acorde gerou Então vamos lá, o acorde é o seguinte, é o Mi menor com nona, só que o modelo que ele montou o acorde é o seguinte Você vai colocar o dedo 2 aqui na corda 4 na casa 9, o dedo 4 na corda 3 na casa 11 e o dedo 1 na segunda corda na casa 8 Que é na nota sol, então você vai ter esse acorde aqui Só que ele usa o bordão em Mi, no meu caso a guitarra está um tom abaixo e com o bordão em Dó Então está Drop e Dó, não posso tocar o bordão como Mi aqui, eu tenho que baixar um tom para utilizar nesse formato E aqui nessa afinação ela vai ficar assim Então eu peguei esse acorde, pensando nesse dedilhado aqui Eu pensei, vou colocar esse dedilhado aqui durante o riff, só que com distorção E aí ele ficou assim Então logo no início você tem o Si bemol aqui E a frase que chama lá para começar no Dó, Ré e Fá Então você tem novamente o Si bemol que eu vou fazer naquele esqueminha Beleza, então essa foi a primeira ideia A segunda é basicamente a continuação dessa Porém, intercalando com mais notas Não vai ficar somente nesse dedilhado aqui Eu vou colocar mais notas E para isso eu estou usando o acorde do Ré menor Nesse mesmo formato E o Fá maior nesse mesmo formato Então os dois acordes vão ficar assim E aí o que está rolando aqui Como eu falei, é o acorde Que você está colocando aqui Que eu botei no início E aí eu vou tocar Pensando assim, como se eu fosse fazer um arpejo Mas aí pode ser um dedilhado também Vai depender da maneira que você interpreta E eu vou colocar a frase aqui no meio Pensando na Em que acorde eu estou tocando E a escala Então nesse caso aqui, Ré menor Esse é o dezinho do Ré menor O Fá maior Ou seja, eu estou tocando aquele O dedilhado do acorde E aí eu estou acrescentando essa frase aqui No Ré menor e no Fá E quando junta tudo Fica como eu toquei antes E você fecha com Si bemol com nona E Dó com nona Se você não assistiu o vídeo da semana passada Você vai ver Que eu falei sobre As nonas Nas construções de riffs Eu dei uma ideia lá De como você pode fazer Com a afinação padrão E essa ideia hoje Ainda com as nonas Com a afinação de drop Que eu vou ter o bordão aqui Livre para fazer Os riffs No caso é esse aqui E nesse caso aqui Eu vou economizar A abertura aqui Do Si bemol com nona Eu basta colocar aqui Que para mim fica mais fácil Então Por isso que eu também usei A afinação drop Para justamente economizar Nessas aberturas todas aqui Então vamos lá Se você não assistiu o vídeo Da semana passada Que eu abordo Os acordes com nonas Assiste lá Que você vai ver Que pode te ajudar E você também Começa a utilizar Essa sonoridade aqui Nos riffs lá Esse dedilhado aqui Ele me lembra um pouco Daquela introdução Da série The Walking Dead Que ele fica Então Foi uma mistura Do acorde do John Petrude Com aquela dinâmica Ali do The Walking Dead E aí gerou Essa ideia aqui Beleza então Se você gostou do vídeo Faz o que Deixa aquele like aí Para eu saber Que as coisas estão acontecendo Se vocês estão curtindo Qualquer dúvida Deixe aí nos comentários Se por acaso Você ainda não é inscrito Inscrito no canal E está achando Os conteúdos interessantes Dá uma força aí E se inscreve E não se esqueça Que toda terça-feira E sexta-feira Tem vídeo Beleza? Então é isso aí por hoje Até a próxima semana Com mais dicas de riff E sexta-feira Tem mais vídeo Com outras ideias aí Falou? É isso aí Até semana que vem Valeu!